Picape mais barata até mesmo do que a versão esportiva da Toyota Hilux, lançada por R$ 350 mil, RAM Classic. Se você ainda não é inscrito, já deixa sua inscrição e seu like, que ajuda bastante a gente estar trazendo novos conteúdos desses pra vocês. Se juntando agora a gama de modelos como o 1500 Rebel, a 2500 e a 350, chegou a nova RAM Classic, na sua versão Laramie e Laramie Night Edition, que custa seus R$ 360 mil. A RAM espera pegar clientes de picapes média como versões topo de linha de Toyota Hilux, S10 e Amarok. Com seu porte maior e motor V8 aspirada a gasolina, são pontos que devem ser os diferenciais com maior apelo. Em 2019, a RAM apresentou assim a sua quinta geração de suas picapes nos Estados Unidos e a quarta geração segue à venda com o nome Classic, que é a porta de entrada da marca, com diversas opções de cabine, caçamba e motorizações. Ela chegou apenas com cabine dupla e motor V8RM, conhecida como 5.7 aspirado de 400 cavalos e 56 kgfm, que é o mesmo dos conhecidos da 1500 Rebel. Com equivalentes a 5,81 metros de comprimento, a 1500 Classic é menor que suas irmãs, mas somente 455 milímetros maior que a Chevrolet S10, a maior das picapes médias nessa medida. E ainda pode ser dirigida com habilitação B como a Rebel, mesmo que seja necessário um pouquinho de adaptação com esses tamanhos na rua. Dimensões conta aí com 3,57 metros de entre-eixos, 2 e 1 de largura, 1,97 de altura e por dentro chega aí com painel de instrumentos de 7 polegadas para computador de bordo, sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas, assistente de Apple CarPlay e Android Auto com fios, bancos elétricos com aquecimento e ar-condicionado de duas zonas, itens que deixam a desejar na 1500 Classic, a coluna de direção que não tem regulagem de profundidade e também não existem assistentes de condução ou faróis de LED. Ela vai chegar aí com um bom acabamento e até mesmo com ajustes elétricos dos pedais, mas o que chama bastante atenção é seu espaço interno, principalmente no banco traseiro, o que nos leva a acreditar que seu forte será fazer longas viagens sem faltar conforto para qualquer ocupante, algo que as picapes médias ainda ficam devendo apesar de seu tamanho. O banco traseiro vai poder ser recolhido e transformar a parte traseira da RAM Classic em um segundo grande porta-mala de piso plano. A caçamba acopla aí seus 1.424 litros, que pode levar apenas 531 kg em uma ampla área com revestimento anti-risco, porém consegue rebocar até 3.300 kg, sem dificuldade, inclusive com o modo justamente para essa função. Sistema de som vai ser assinado pela Alpine, o ar-condicionado dela vai ser de duas zonas, vai conter bancos elétricos, câmera de ré, chave presencial com partida remota, lanternas em LEDs, 6 airbags e assistente para reboque e estabilização do trailer, entre outras opções. Beleza pessoal? Então comentei o que vocês acharam dessa RAM Classic, que vai roubar clientes aí de Hilux e S10. Curte quem gostou do vídeo e até mais. Falou!